olha só quem que tá de patrão a xzelona tem vaga de garagem e tudo tá gravando? tá gravando primeira partida do dia puxa o afogador quem queria saber como é que era a gente fazia pra moto pegar pegou de primeira o motor ó frio mas de vez em quando ela dá umas afogadinhas aí é complicado e aí portão e bora sair para o rolezinho aqui em Itapema City acharam que eu ia dizer minha localização não stalkers a gente corta o vídeo né estamos chegando aqui na entrada da meia praia praia pela metade não sei vocês mas eu achava que meia praia era uma outra cidade mas é um bairro de Itapema Itapema é dividido em meia praia e centro legal alerta vou deixar o caminhão ir é esse aí é o centro de Itapema de dia eu acho que eu nunca fiz vídeo aqui de dia só de noite só que como a gente tá indo pra cá e pra lá fazer os briques e outras coisas de vez em quando tem que sair durante o dia eu disse se eu vou aproveitar e vou gravar já que estamos aí cidade massa cara cidade massa corredorzinho corredorzinho a gente amo meu fratello nosso cara lá de Macapá do Amapá velho a placa e esse é guerreiro esse é guerreiro veio trabalhar de iFood aqui em Itapema City lá da Mapax bom vou entrar nas quebradas aqui dos bairros de Itapema City a gente conversa outro momento obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo estamos de patrão com o XELão né olha o controlezinho da garagem olha o risco da nuvem no céu a gente passou um avião eia isso faz barbeiragem o cara deu o ré não sei se era um cara ou se era uma mulher mas deu o ré entrou ali no cantinho bem louco tudo tudo louco tudo crazy não sei se fala italiano ou se falo em inglês é desse jeito a vida tá nóis valeu fui